O preço das verduras, das frutas e dos legumes comercializados no país estão mais baratos. É o que mostra o último relatório da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Os preços dos principais hortifrutis comercializados no país em abril mostraram que a tendência de queda para os próximos meses. De acordo com a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, as maiores reduções foram nos preços da cenoura, alface, batata, banana, laranja, maçã e melancia. Já as culturas da cebola e do tomate tiveram alta de valores nos primeiros meses do ano, devido às condições climáticas que prejudicaram a oferta do produto. Para os próximos meses, a tendência é de estabilização dos preços e até diminuição. A terceira semana de maio já começa a ter um arrefecimento desses preços e o tomate, a gente acredita, que começa uma tendência de baixa agora para aliviar o bolso e o prato dos consumidores. O levantamento da Conab é atualizado mensalmente com informações repassadas por 56 das 69 centrais de abastecimento do país. Com isso, é possível acompanhar os preços de frutas, hortaliças e legumes vendidos no atacado. Além dos preços, o levantamento mostra também as tendências regionais e nacionais do mercado para os próximos meses. Ao todo, são analisados cerca de 240 produtos vendidos nas SEASAS. O boletim da Conab foca em 48 deles. As informações sobre esses alimentos contribuem para o planejamento de ações de produtores, comerciantes, consumidores finais e do próprio governo. Esse sistema não só analisa a questão do preço, como ele analisa também as condições que esses mercados estão entrando, as intempéries climáticas, as bacias hidrográficas que estão sendo produzidas. Então, esse conjunto de informações, a gente acredita que é de um grande auxílio para produtores, comerciantes, donas de casa.